Saiu o edital da PCDF administrativo, mais de 4 mil reais de salário só nível médio. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritarem raciocínio lógico nos concursos. Mas antes da gente começar, olha só, já deixa o like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações, que assim sempre que tiver um vídeo novo você vai vir aqui, vai ser notificado e vai vir aprender cada vez mais. Vamos lá, o que cai de raciocínio lógico? Isso que eu vou falar para vocês. E aqui está, ó, concurso PCDF administrativo. Cargos analista e gestor. Analista é nível médio e gestor superior, beleza? Quantidade de vagas, 260 imediatas mais 484 cadastros de reserva, tá? Banca, a Sebrasp. E aí, ó, salário, 4.162,94 analista, mais de 4 mil reais só nível médio inicial, 11 mil gestor. Inscrições de 24 de outubro a 12 de novembro, taxa de inscrição para nível médio, 75,02 para nível superior, 98,31. Data da prova, família, data da prova, vou deixar só a tela. Olha lá, 12 de janeiro de 2025, dá tempo de se preparar para gestor e 19 de janeiro de 2025 para analista não ver o médio, dá tempo. Agora, raciocínio lógico é a matéria que mais reprova junto com português, que mais elimina os candidatos. E se você não sabe o que estudar de raciocínio lógico, vem comigo, que nós vamos desvendar o que cai de raciocínio lógico no edital da PCDF. Vamos lá? Esse é o edital, raciocínio lógico. E aí está, estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogia, inferência, dedução, conclusão, lógica sentencial, proposicional, proposição simples e composta, tabela verdade, equivalência, lei de morro, diagrama lógica. O que é isso? É o raciocínio lógico raiz lá da Sebrasp, tudo de tabela verdade, negação, aqui lei de morro, negação, as equivalências, o argumento por conectivos, argumento por operador, por diagramas que são chamados diagrama lógica. É toda essa parte do raciocínio lógico raiz. Então, essa parte do edital é isso. E Sebrasp cobra para valer isso, tá bom? Saber o que é uma proposição simples, como é uma composta, aquelas pegadinhas, quando tem ali um sujeito, um predicado, essas coisas todas, tá? E, continuando, lógica de primeira ordem, que está totalmente ligada aos quantificadores, todo, algum, nenhum, princípio de contagem e probabilidade. O que é o princípio de contagem? É análise combinatória, tá? O princípio de contagem é análise combinatória. Você tem o arranjo, a combinação e a permutação, beleza? Operações com conjuntos, conjuntão, né? Aquela coisa de diagrama. E aqui, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Cara, matriz determinante, um sisteminha, pode vir aí, tá? Não é o 1.7, não é o mais cobrado. O mais cobrado vai do 1 até o 1, todo 1, né? Do 1 até 1.4. Esses são os mais cobrados. Do 1 até 1.6, 1.7 todos, né? 1.7 é o menos cobrado, mas pode vir uma porcentagem, um MMC, aí, para você, uma razão em proporção, problemas geométricos, áreas, beleza? Área, perímetro, essas coisas, quando vem, beleza? Então, é isso que cai de raciocínio lógico no concurso da PCDF. E se você não quer dar mole com essa matéria, que vai detonar, e ainda ter, ganhar um curso de português para PCDF, cara, bem simples, o meu curso dobradinha, PCDF, está com mega desconto, e eu coloquei aqui nos comentários. Vai no comentário, o primeiro comentário fixado tem o link do meu curso, e aproveita esse desconto para vir estudar com a gente e detonar. Ó, a prova é só em janeiro, dá tempo tranquilamente você se preparar. Show de bola? Um grande abraço. Então, é isso que cai de raciocínio lógico, se tu curtiu, já deixa o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, e eu te vejo nas aulas do curso. Até lá.